Mestre Yurda, onde tocar interferiu em nossos assuntos pela última vez? Poderoso você se tornou... ao lado sombrio de você, eu sinto. Me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. Até você. Muito que aprender você ainda tem. Está óbvio que essa disputa não deverá ser decidida com nosso conhecimento da força. Mas pelas nossas habilidades, goçarde-nos. Vamos lá. 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 E aí